Dom Salvador Paruzo, bispo de Ourinhos, é italiano e está no Brasil há 40 anos. Ele é bispo de Ourinhos há 20 anos. Dom Paruzo ressalta diferenças entre o trabalho pastoral no Brasil e na Itália. Eu vim da Itália e trabalhei 10 anos na diocese de Piracicaba. E quando eu cheguei em Piracicaba, o bispo me confiou uma periferia, uma favela, o bairro Paieiro e a favela do Algodual. Então foi uma impressão muito bonita de poder trabalhar a serviço das periferias. Eu lembro que eu cheguei em novembro, logo em seguida era a novena de Natal e na favela eu levei os livrinhos da novena, distribuí para poder acompanhar. Mas nunca teria imaginado que ninguém sabia ler. Foi a grande impressão, a primeira impressão. Chega da Itália com toda uma história de cultura, a pessoa não sabe ler. Ainda bem que eu conhecia já algumas músicas, peguei um violão, começava a cantar Noite Feliz e aquela novena foi para frente. Mas esta impressão de chegar em uma realidade é totalmente diferente, mas quando a pessoa sai da própria terra para ser missionário, Deus dá uma graça especial para enfrentar tudo. Enfrentar não como uma dificuldade, mas como uma oportunidade. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior para a Rede Vida de Televisão.